Música 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 Todos estejamos no divino amor Aonde compreendemos quão profundo é O amor do nosso Mestre, Jesus o Redentor Que trouxe as nossas almas preciosa fé Nós somos a herança do eterno Deus Jesus o verdadeiro é a nossa paz Amai-vos uns aos outros Ensina para os seus O seu amor sublime Regoze e jodas Amai-vos uns aos outros